Os Jogos Paralímpicos de Inverno são a competição olímpica oficial para atletas com deficiência física, visual ou intelectual envolvidas em esportes de inverno. Por meio da competição mundial, os Paralímpicos de Inverno ganham força na neve e no gelo. Ski Cross Country é aberto a atletas com deficiência física e visuais. Dependendo da limitação física, o esquiador pode usar um side ski, uma cadeira equipada com um par de skis. Atletas com deficiência visual competem com um atleta guia. Classes B2 e B3 podem escolher se competem com um guia ou não. Tanto as mulheres quanto os homens participam de provas de distâncias curtas, provas de velocidade, médias de 5 a 20 km e longas, variando de 10 a 20 km. Ou então no revezamento por equipe. Curly em cadeira de rodas O curling em cadeira de rodas é uma versão adaptada do curling, um esporte popular de inverno, principalmente na Europa e na América do Norte. As equipes formadas por homens e mulheres precisam elaborar estratégias que envolvam empurrar ou bloquear as pedras da outra equipe. Para isso, o atleta deve calcular o peso, a volta e o caminho que a pedra deve ser jogada. Esqui Alpino O Esqui Alpino Paralímpico foi desenvolvido quando os veteranos de guerra lesionados começaram a praticar o esporte após retornarem na Segunda Guerra Mundial. A modalidade apresenta as seguintes disciplinas. Dawee, Super G, Super Combinado, Giant Shiloh e Shalom. Os atletas são classificados em categorias com deficiência visual, B1, B3, de pré e sentado, que competem também em um side-ski e utilizam estabilizadores em vez de baixões. As duas provas técnicas do Shiloh e Shalom Gigante, Shalom possui um percurso que exige curvas curtas e brúvidas, uma vez que as gads possuem menor distância entre eles, enquanto Giant Shalom apresenta maior distância entre os gads. Super G e Doe, consideradas disciplinas de velocidade, têm menos mudanças de direção, uma vez que a distância entre os gads é maior. Por fim, Super Combinado é a disciplina que combina uma prova técnica com a prova de velocidade, sendo uma descida de Shalom e uma de Darwin, ou Super G. No caso dos atletas com deficiência visual, os atletas guiam a prova sem passar pelo portão inicial, o que permite que estejam um pouco à frente dos atletas, oferecendo instruções verbais para os mesmos. Biato Biato é um esporte que combina a ski cross country com o tiro esportivo. Duas disciplinas muito distintas. Os atletas são divididos nas categorias sentado, em pé e com deficiência visual. O esporte foi adotado como uma disciplina formal nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Lime, em 1994. Hockey no Gelo Hockey no Gelo é um esporte rápido, altamente físico, e jogado por homens e mulheres com deficiência física nos membros inferiores do corpo. A modalidade segue as regras da Federação Internacional de Hockey no Gelo, com algumas modificações. Em vez de patins, os jogadores usam trenóis com duas lâminas. Os jogadores usam duas varas, uma com ponta para empurrar a outra para o tiro. A disputa é entre duas equipes de três jogadores e dois goleiros. Snowboard O snowboard paralímpico é uma versão adaptada do snowboard para atletas com deficiência. A classificação funcional dos atletas se dá de acordo com o comprometimento dos membros superiores e com o comprometimento dos membros inferiores. A modalidade foi introduzida em jogos paralímpicos de inverno, como a prova do cronograma esportivo de esqui, alpino e sol de 2014. Muito obrigada pela apresentação e por ter assistido até aqui.